Olá soldados, Cadu aqui trazendo mais um Sims Vlog pra vocês falando sobre o Alpha do Battlefield 5 Eu sei que muita gente tava perguntando, Cadu, cadê o vídeo sobre o Recon? Tá aqui guys, estou trazendo nesse exato momento E guys, talvez a classe de Recon foi a classe que mais teve alterações do Battlefield 1 pro Battlefield 5 Por mais que eu não queira fazer comparações fica meio que difícil de a gente não fazer né, então aceitem E eu também tenho que aceitar porque o intuito de fazer o vídeo sem comparar Ele foi pro pau no primeiro vídeo que eu já fui comparando Mas guys, é verdade, o Battlefield 5, a classe de Recon, ela tá muito diferente da classe de Recon do Battlefield 1 Primeiro a gente tem que relembrar a classe, então vamos partir pra relembração Então vamos lá, pra quem joga Battlegrounds, percebeu logo de cara que a arma primária que nós tínhamos na classe de Recon era a Kar98 Vale salientar que o archetype do Recon, ele era o archetype sniper Então pode ser que existam outros archetypes aí no futuro quando sair o jogo Mas no alfa era o archetype de sniper Arma primária, Kar98 como eu já falei Secundária era a P38, a pistola P38 que eu já falei no vídeo lá de assalto Inclusive eu vou deixar os três links aí dos outros vídeos nos comentários fixado pra você que não assistiu poder assistir O acessório número 1 era o binóculo, eles chamam de Spotting Scope Um negócio que é legal a gente falar sobre esse Spotting Scope é o seguinte Ele é o único equipamento que faz com que você consiga exportar as pessoas dentro do jogo da maneira clássica Como vocês já devem saber, o Spotting agora ele não exporta mais a pessoa e sim a localidade, a região Já esse Spotting Scope, ele é o único equipamento que faz com que você consiga exportar a pessoa Aí a pessoa fica exportada no mapa É a única maneira de você conseguir exportar as pessoas no jogo da maneira tradicional é utilizando esse equipamento Já o acessório número 2 ou era a Flare Gun ou era o Spawn Beacon Então só aí a gente já percebeu que voltou um acessório muito conhecido da galera do Battlefield 4 Que é o Beacon Um negócio que não teve no Battlefield 1, tirando na classe de Elite que tinha E que é muito utilizado até estrategicamente no Battlefield 4 Aqui entre nós né guys, temos que falar a verdade Um Beacon pode estragar uma partida Se o Squad estiver jogando junto e aquele Beacon sempre dando respal pra galera Pode ferrar uma partida inteira Não ferrar no mau sentido, ferrar no bom sentido Dos jogáveis né, era frag e granada Então a granada frag, então não tem muito o que falar As facas também eram iguais, então não tem muito o que falar Mas vamos pra principal diferença do Battlefield 1 pro Battlefield 5 na classe de Sniper Podemos dizer adeus ao Sweet Spot O que que é o Sweet Spot? Nada mais é do que uma distância em que a Sniper vai dar Hit Kill Acabou, pelo menos a priori Esse negócio de ter distâncias certas pra cada Sniper Pra você atirar em qualquer parte do corpo e matar Não vai mais existir isso Isso é uma coisa que foi adicionada no Battlefield 1 Que a gente pode considerar como Noob Friendly Que foi adicionado pra dar um prazer a mais pra galera Pra galera que não manja muito de jogar Ir lá atirar no dedão do pé e matar com um tiro Desde que esteja dentro da distância correta do Sweet Spot De cada Rifle Sniper Isso no Battlefield 5 não vai ter mais Pra você matar com um tiro só de Sniper A priori, vale salientar aqui A priori, pelo que a gente tá vendo É só através da cabeça Você vai ter que atirar na cabecinha Pra você dar Hit Kill Não atirou na cabecinha Não vai dar Hit Kill Então, guys Treinem suas miras Pelo menos pra quem gosta de jogar de Sniper O único jeito de você conseguir matar Vai ser atirando na cabeça Tiros de curta distância Dão muitíssimo pouco dano Então não vamos ter que nem tem no Battlefield 4 De tiros a curta distância Que dão Hit Kill Se você não tiver com o Perk defensivo Se eu não tô enganado Tiros a menos de 15 metros Ou 10 metros no Battlefield 4 É Hit Kill Se a pessoa não tiver usando o Perk defensivo Se a pessoa tá usando o Perk defensivo Ela tomou um dano violento de 93 Eu acho, 92 Isso até é um negócio engraçado Que poucas pessoas sabem Que no Battlefield 4 Existem maneiras de você dar Hit Kill Com a Sniper Não são todos os rifles que dão Hit Kill Se eu não me engano Tem dois só que não dão E que eu não vou conseguir lembrar de cabeça agora Mas no Battlefield 5 Que é o foco desse vídeo Acabou o lance também de Hit Kill Tanto de Sweet Spot Tanto de Close Hand É óbvio, Alex Que tudo que a gente tá falando aqui É baseado no Alpha Que só tinha uma arma Que só tinha uma arma secundária Que só tinha um acessório Um Arquetype Então, sinceramente Não tem como a gente saber O que a DICE vai aprontar Pode ser que eles lancem Sei lá Uma arma Tipo a Martine Henry Que no início dava Hit Kill Pode ser, velho Mas a gente não tem como saber A gente tá se baseando somente No que a gente viu No Alpha Em relação a Bullet Drop Eu não senti um Bullet Drop Muito violento É óbvio que desde o Battlefield 4 Que a gente via o Bullet Drop Violento de longe Mas que também a gente tinha miras De 15, 20, 40x Então a gente conseguia acabar vendo A queda da bala Já no Battlefield 5 Eu não notei essa queda de bala É um negócio bem de leve Mas também o mapa não ajudava Afinal o mapa não era um mapa muito grande Era um mapa bem pequeno E que tinha muita subida e descida Então a gente não tinha a sensação De explorar o mapa assim Na questão horizontal A gente não via o horizonte do mapa Assim como por exemplo Sei lá em Golmud Ou em Paracel Storm Deserto de Sinai Até mesmo mapas tipo Ataque ao Salão do Baile Mapas que no geral Você consiga ver ele horizontalmente Assim a distância sabe Esse mapa do Battlefield 5 Ele não era um mapa Que proporcionava isso pra gente Então a gente não tem como Ter essa noção E até também pelo problema Do ping compensator A gente não conseguia ter Uma sensação muito boa Da bala sendo detectada Com certeza os gringos Que jogaram com ping baixo Eles tiveram uma sensação Muito melhor Então a gente acaba sendo Prejudicado nisso Espero que no beta A gente tenha servidores brasileiros E que a gente possa experimentar De verdade o beta do jogo Mas no geral Resumão da classe de sniper Eu acho que ela ficou Uma classe muito mais esquilada Diferente do que acontece No Battlefield 1 Que basta você estar Dentro do sweet spot Que você dá hit kill Talvez as pessoas Que se acostumaram Com esse sistema No Battlefield 1 Elas não vão gostar Vão reclamar no início Mas no geral A classe de sniper Do Battlefield 5 Ela ficou muito mais esquilada Pra você dar hit kill Você vai ter que acertar a cabeça Então você de fato Vai ter que mirar melhor Você vai ter que se posicionar melhor Pra você não ficar aparecendo Pra todo mundo E você morrer Sobre a flare gun Eu já falei Dela Que agora você não atira Pra frente Você atira pra cima Isso no vídeo De suporte Então ela ficou Uma classe Que as pessoas Elas vão ter Que treinar Vão ter que jogar 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 Pra adquirir experiência Pra adquirir a possibilidade De fazer Muitas kills Dentro do mapa Até mesmo Acho que não puxa Nem a pegada Do Battlefield 4 Mas a pegada Do Battlefield 3 Que as pessoas Se dedicavam Pra aquela classe Que as pessoas Treinavam Aquela classe Então na minha opinião A pegada do sniper Do Battlefield 5 Tá muito mais Pra uma pegada De Battlefield 3 Do que Battlefield 4 Ou Battlefield 1 Certo guys Essas foram as minhas Impressões Da classe de sniper No alpha Do Battlefield 5 Peço desculpa Pra vocês Pela demora Em soltar esse vídeo Eu gosto de fazer o vídeo Com calma Pensando Relembrando As coisas que aconteceram No alpha Então acaba demorando Mais ainda Mas como diria Minha avó Quem tem pressa Come frio Quer dizer É quente né Eu errei Fechou guys Próximo vídeo Eu vou trazer Falando sobre Os aviões Falando sobre Os tanques Então aguardem Que em breve Ele está aí No canal pra vocês Então não esquece De deixar o like Boladão aí Pra me incentivar Trazer mais esse conteúdo Pra vocês Que eu sei que vocês gostam Então não custa nada Deixa o like Boladão aí Demorou guys Tamo junto Até a próxima Valeu E fui Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí